Jorge Miguel, tu estás seguro que este chico é de verdade o sobrino do maldito Aparicio Varela? Claro que é, Madrecita, claro que é! Senão não teria trazido ele para cá para o cortiço, né? E tu te crees que ele sabe alguma coisa sobre o teu padre? Hum... Olha, para mim, todos naquela família sabem a verdade. Só que ninguém que abriu o bico, entendeu? A não ser que tenha acontecido justamente aquilo que eu falei para a senhora, né? Ai, não me vengas outra vez com esta história que tu padre saliu de casa porque quiso. Não te perdonarei se continuas com isso. Tá bom, não falo mais, não falo mais. Tu não sabes o que era a minha vida com o teu padre. Tanto amor, tanta dedicação, tanta felicidade. Eu gostaria muito que ele visse vocês agora. Todos adultos. As meninas já são as moças. Tu depois serás um médico. E tenho a certeza que ele se ficaria muito feliz. Madrecita, olha para mim, Madrecita. Olha, estamos só nós dois aqui. Sou seu filho mais velho. As meninas estão na feira. Madrecita. Diz para mim de verdade, Madrecita. A senhora acha que um dia a gente vai ver o pai de novo? Olha, querido, se um dia, um só dia de minha vida, eu perdi a esperança de encontrar a teu pai, prefiro estar morta. Oh, Madrecita. Sim, prefiro estar morta. Porque minha vida é esperar por ele. E eu sei, no fundo do meu coração, que um dia, um dia, ele vai chegar a esta porta. Me mirará aí nos olhos, me abrirá os braços e me dirá, Aldonza, estou aqui. E eu volví para não deixarte jamais. Mas... Oh, Madrecita. Madrecita. Tomara que aconteça isso mesmo, Madrecita. Ninguém nesse mundo merece ser mais feliz do que a senhora, sabia? Tchau. Obrigado. Por favor, Sr. Aparicio Varela. Mas como não está? Eu vim da Itália só para falar com ele. Aqui quem está falando é Ricardo Varela. Ricardo de Pádua. Ricardo de Pádua. Estou indo para aí agora.